Abençoado dia a todos, hoje é quinta-feira, 22 desse agosto. Galera, olha como tá a rua Tiers hoje, olha. Eu tô puxando a tela pra vocês verem, mas tá lá no fundão, tá vendo como tá lá no fundão, olha. Muito movimento, né? Aparentemente. Mas eu vou puxar a tela, vou jogar a tela novamente. Quer ver, olha. Olha a frente aqui como tá. Olha. Vazio. Hoje é quinta-feira, agora... Que horas são agora, Adriana? Agora deve ser umas sete horas. Hã? Sete e vinte e quatro. Sete e vinte e quatro, você vê, olha. Quinta-feira, nesse horário, devia estar movimentadíssimo, mas não está. Estamos aqui ao lado do shopping Nilmau. Essa nossa frente aqui é o shopping total, as lojas do shopping total. O edifício, o hotel, o shopping total. Aqui é a Adriana. Galera, Adriana é o seguinte, eu vou falar um pouco da Adriana. A Adriana é gente boa demais da conta. Se você quiser comprar um carrinho dela, uma sacola, tá vendo organizar a sacola? Ela fica com aquela loja ali do lado do poste ali, cidadão entrando na frente ali, mas dá pra notar ela que ela tá aqui, ó. Ela tá organizando aqui. Se você quiser comprar uma sacola, um carrinho, o cara sai, eu vou mostrar pra vocês. Olha o carrinho dela. Tudo carrinho novo, luxuosos. Rodinhas de plástico duras, pra você não ter problema da rodinha quebrar. A Adriana é o seguinte, vou falar mais dela. Ela tá aqui na frente do total desde a madrugada. Então, na hora que você chegar no Brasil e fazer a compra, procure a Adriana aqui na porta do shopping total. Olha, salve a recepção, ela tá de cara com ela. Aí você compra o carrinho, ela tá aqui, ela vai comprar, você vai comprar o carrinho dela ou negociar com ela. Aí você vai entrar nessa feirinha aqui, ó, da Rua Tiers e você vai fazer suas compras. Aí você precisa de um táxi, o táxi é nosso ali, opa. Ali tá a Lili, que chama os táxi pra nós. E é isso aí, aqui nesse gradinho tem os carretos do Baixinho, do Andro, do Amaral. O que mais? O Pierre, do Alain. Então, a galerinha boa que faz carretamente, a hora que você precisar, procura essa galera aqui, ó. Você ainda vai perder negócio, seja pra levar pro hotel, pro aeroporto, pra... Aliás, os carretos pra levar pra transportadora, os táxi pra levar pro aeroporto. Beleza? Um abraço a todos, um bom dia a todos. Fiz uma propaganda boa dessa galera aqui, que merece. É a galera que tá aqui todo dia. Tá a Lili aqui, ó. Lili é que chama pro táxi, tá? Apesar de um táxi... Tem que pegar táxi aqui no Total Braz, com o Geraldinho no carro. É isso aí, ó. E tem tudo de excelência. Tá vendo? O nosso carro aqui ali. Ela falou, Geraldinho, eu sou um Geraldão mesmo. Mas é isso aí, ó. É verdade. Mas a gente tem 30 carros já, né? Deve ter uns 30 carros já pra te atender. 32, meu Deus do céu. É isso aí. Adriano. Abraço a todos. Bençoado dia a todos.